Fala aí galera, um grande abraço hoje a quarta-feira dia 17 de agosto de 2016 e a partir de agora estamos juntos no placar Transamérica. Aqui TV Transamérica, aquela 59UHF ou pela nossa fanpage transamerica.tv.br barra placar Transamérica. Nesta quarta-feira voltamos a trazer informações das nossas equipes na capital do estado do Paraná. O tricolor, Paraná Clube, o time, não o estado, pega a equipe do Brasil de pelotas nesta sexta-feira, jogo no horário da noite. Está todo mundo torcendo para que não tenha chuva, previsão para o final de semana diz que é chuva, muito frio, enfim. Então a rapaziada está torcendo para que a chuva realmente não aconteça na sexta-feira. No domingo teremos às 11 da manhã o Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Galo Mineiro às 11 horas da manhã lá em BH e também no domingo às seis da tarde a vez do Curitiba receber a equipe do Santos. Jogo marcado para as 18 horas. Tudo isso e muito mais com a participação dos nossos torcedores, telespectadores, enfim, e principalmente com a participação aqui nos estúdios hoje do nosso comentarista Silas de Graff. Daqui a pouquinho as manchetes dos nossos reportes. Antes, Silas, boa noite. Tudo bem, Sergio, professor? Muito boa noite, Moura. Os amigos do placar Transamérica, um grande abraço e o destaque hoje naturalmente é a seleção brasileira masculina de futebol que partiu aí para as finais, vai disputar a medalha de ouro nessa Olimpíada. Depois do começo titubeante, a equipe conseguiu se organizar e hoje aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre a Honduras e vai disputar a medalha de ouro no sábado. É, vitória importante. Quase devolveu aí aquela goleada, né, de 7 a 1 da Alemanha, né? Quase, mas há uma grande diferença entre a Honduras e a Honduras. Os caras vêm fazendo comparação da seleção da Alemanha e a seleção da Alemanha, assim, nós estamos falando de uma seleção olímpica que venceu pelo placar de 6 a 0 a seleção da Honduras, né, uma coisa totalmente diferente. O respeito aí às duas seleções, claro que a nossa seleção tem também as suas qualidades, né, daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, um jogo truncado, um jogo que todo mundo ficou com pena do Neymar, porque bateram o Neymar, mas isso faz parte do jogo, ele tem que ser inteligente, né, a bola vem pro pé dele, é habilidoso, quer segurar a bola e ele quer ficar segurando a bola e ninguém vai chegar nele, né, isso não acontece. Mas a seleção de Honduras foi uma seleção que jogou firme ali, jogou forte, enfim, né, entrou com o esquema tático errado, mas, de certa forma, tem que valorizar o que o Brasil apresentou em campo também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos às manchetes, aos destaques dos nossos reportes Paraná, Atlético e Curitiba aqui no placar Transamérica. O principal destaque do Atlético Paranaense hoje ficou por conta da reapresentação. Jogadores do Rubro Negro realizaram o trabalho no CT do Caju. Técnico Paulo Cesar Carpejani acabou perdendo mais um jogador importante visando o compromisso contra o Santos. Desta vez, o turco naturalizado inglês, o Colin Kazin Richards, atacante, está fora do compromisso. Vetado pelo DM, ele desfalca o coxa contra o Santos, domingo, jogando no Alto da Glória. O Paraná Clube, o destaque é a promoção de ingressos feita pela diretoria. Os preços baixaram, mas é preciso ficar atento ao prazo. Opa, bom sinal aí com relação à equipe do Paraná Clube. O apelo do torcedor para este jogo da próxima sexta-feira está pertinho. Depois amanhã o jogo acontece lá na Vila Capanema e a presença do público será muito importante. Bom, vamos começar o placar Transamérica. Só dando uma passadinha rápida antes com os nossos repórteres. O professor Silas de Graff, que conseguiu acompanhar hoje na parte da tarde, sei que sou um homem ocupado também, mas deu para acompanhar o jogo da seleção, deu para acompanhar um pouquinho de cada modalidade. A cobertura nas emissoras tem sido realmente algo interessante. As três emissoras que estão acompanhando e transmitindo de perto ao vivo os jovens nas Olimpíadas e todas as modalidades esportivas. Ali a frustração foi o vôlei feminino, que acabou sendo eliminado. Era uma esperança de medalha, até porque o vôlei feminino não tinha perdido nem o suor ontem à noite. E acabou sendo eliminado, o que é uma pena. Assim como a equipe de handball feminina do Brasil também é uma equipe que vem crescendo a cada ano e infelizmente também não passou para frente. E sobrou para nós, para a alegria do povo brasileiro, o futebol, já que também o futebol feminino vamos disputar o bronze, apesar que também é merecido e no futebol feminino nós temos que levar em conta as dificuldades que as meninas têm. Então para chegar até o bronze já é uma grande conquista para elas. Agora no masculino é praticamente uma obrigação lutar pelo ouro e a equipe conseguiu se recuperar a tempo e vai com uma equipe bem entrosadinha, bem armadinha, está começando a pegar ritmo. Acho que é a possibilidade de sair com o ouro pela primeira vez no futebol masculino. Legal, nós vamos voltar a falar de Olimpíadas aqui a pouquinho. Voltando ao futebol, começando com o Clube Atlético Paranaense. O Daniel Valterigues vem trazendo informações do Rubro Negro. O Rubro Negro que joga fora de casa, longe da torcida, no domingo às 11 da manhã. Fala aí, Daniel. Boa noite, seja bem-vindo. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Clube Atlético Paranaense. O Furacão entra em campo no próximo domingo, às 11 horas da manhã, jogando contra o Chará Mineiro na Arena Independência, no chamado Orto. Nesta partida, o técnico Paulo Altoori não vai poder contar com três jogadores considerados titulares. O lateral da direita, Léo, os volantes Hernani e Otávio receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir a suspensão automática. O técnico do Rubro Negro espera poder contar com o retorno de jogadores que estão no departamento médico. O casos do lateral direito, Rafael Galhardo, do volante, David e também do meio campista, Pablo. Os jogadores do Rubro Negro tiveram folga no dia de ontem e se reapresentaram hoje pela manhã no CT do Caju. Realizaram um trabalho técnico tático à tarde desta quarta-feira também de folga. Quinta e sexta-feira pela manhã, os trabalhos acontecem também no centro de treinamento Salfredo Gotardi. E na sexta-feira à tarde, o Rubro Negro viaja para Belo Horizonte, aonde vai encarar a equipe do Galo Mineiro, buscando reabilitação no Campeonato Nacional. Daqui a pouquinho, eu trago mais informações do Atlético aqui no Placar Transamérica. Valeu, obrigado, Daniel Rodrigues. O Silas de Graff, o Atlético que tem esse compromisso importante diante do Atlético Mineiro e que, de certa forma, tem alguns jogadores também do departamento médico, sentiu muito a falta dos laterais, que o Galhardo também está no departamento médico. O Rosseto foi improvisado no jogo diante do Palmeiras. Parece que não aprovou, né, o garoto? É, fez um feijão com arroz básico ali, porque ele não tem uma qualidade para jogar ofensivamente. Também na questão de tempo de jogo, também não tem o time ali para jogar na lateral direita, porque a posição original dele é de volante. Então, ele fez o básico ali para não se comprometer. Agora, um que, por incrível que pareça, fez muita falta e faz muita falta no leigo do Atlético é o Pablo. O Pablo, que é um jogador que é muito questionado, muito criticado, mas ele tem uma função importante dentro do esquema tático do Paulo Ottuori e a gente só percebe a importância dele quando ele não está em campo, como aconteceu nesse jogo contra o Palmeiras. Agora, a possibilidade dele retornar contra o Atlético Mineiro, pelo menos, reequilibra um pouquinho mais o meio do campo. O problema do Atlético contra o Atlético Mineiro vai ser a falta de volante. O Otávio e Hernani, que vão estar fora, aí vai ter que entrar, provavelmente, com o Marcão e talvez o Rosseto, fazendo essa função de volante, mas são peças fundamentais, principalmente o Otávio. Vai fazer muita falta para o Atlético contra o Atlético Mineiro. É, é um esquema que o técnico, o Paulo Ottuori, vai ter que dar uma corrigida, principalmente consertando os erros da derrota diante da equipe do Palmeiras. E o Atlético Mineiro não é um time bobo, né? É um time que vem aí, justamente, se destacando. Eu estava até com a cópia aqui, com a minha colinha, mas o Bruno levou embora a minha cola da classificação, mas o Atlético é o quarto colocado dentro do Campeonato Brasileiro e vem numa ascensão. Ele vem numa ascensão e até se pegar o elenco do Atlético Mineiro, na minha opinião, é o elenco mais qualificado de todos os times da Série A, é o elenco mais qualificado do Atlético Mineiro. Então, se colocar jogador por jogador, é o melhor elenco que tem. E o Atlético Mineiro começou mal o Campeonato Brasileiro, se recuperou, já está lá entre os quatro primeiros colocados e é candidato também a disputar o título. Então, vai ser uma parada muito difícil para o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, não que ele tenha jogado mal contra o Palmeiras, tem que reconhecer também a superioridade do Palmeiras. O Palmeiras também veio com muita velocidade, muito toque de bola, envolveu, por diversos momentos, a equipe do Atlético Paranaense. E o Atlético Mineiro não vai ser diferente. Então, o Paulo Otório vai ter que saber trabalhar bem com o seu elenco para não ser envolvido pelo Galo Mineiro. E tentar buscar, pelo menos, um empate lá, né, amor? É verdade. Para ele sair de bom tamanho. Maravilha. Da Arena da Baixada, vamos ao Couto Pereira. O Eduardo Dess vem chegando com as informações do Curitiba, que joga no domingo às seis da tarde, no Couto Pereira, diante da equipe do Santos. Vamos saber das novidades aí. Fala, Du, boa noite. Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco. Curtindo o placar Transamérica desta quarta-feira. Pois é, não deu para o turco Colin Kazin Richards. Jogador que era dúvida após o compromisso último do Verdão, empate contra o Cruzeiro, foi diagnosticado aí com uma lesão. E assim sendo, vai ser desfalque da equipe Goxa Branca neste compromisso. O próximo contra o Santos, jogando domingo, 18 horas, no Couto Pereira. Assim sendo, o técnico Paulo César Carpejane vai trabalhando alternativas no ataque Goxa Branca. O favorito é o Neto Berola, para ocupar a condição de titular na equipe Goxa Branca. Lembrando que o Carpejane já não conta com o Alan Santos, Carlinhos, Emerson, Conceição. Também não tem César Gonzalez e Rui. E o Alisson Maia, jogadores que estão em transição. O Gonzalez, o Rui e o Alisson Maia podem até voltar a atuar na equipe Goxa Branca contra o Santos. Vai defender dos treinamentos ao longo desta semana. Se trabalharem amanhã e sexta-feira, podem até virem a serem relacionados pelo treinador Goxa Branca. Mas a principal dúvida é no ataque. O Neto Berola deve ser o escolhido pelo treinador Goxa Branca. Que já disse, o Juan não vai jogar como lateral, e sim como meio campista. Podendo contar com as voltas de Kleber e João Paulo, o Carpejane vai trabalhando a equipe. Pisando um Coritiba motivado na busca por um resultado positivo. Jogando no Couto Pereira com o apoio do seu torcedor. Já já eu trago aí uma possível escalação do Coritiba. Muito embora o Carpejane tenha o trabalho de quinta-feira a ser realizado, o trabalho de sexta-feira e o apronto, o último trabalho do sábado. Mas a gente já pode esboçar aí um provável Coritiba visando o compromisso contra o Santos. Mas por hora, eu retorno é com você. Aí nos estúdios do Placar, Transamérica. Legal, obrigado tudo pelas suas informações. Ações, bom, no Coritiba acontecendo também da mesma forma, né? Departamento Médico. Trabalhando bastante. O peso atuando, né? E o torcedor lamentando aí a falta do Colim Casim nesse jogo diante da equipe do Santos. Seria uma boa atração também. É, mas para o lugar do Casim vai entrar Neto Berola. Neto Berola que nas partidas em que vem entrando, vem entrando muito bem. É um jogador, ele tem uma qualidade diferente da do Casim. O Casim, ele é mais, faz mais uma função de pivô até pelo porte físico dele. Ele cadencia um pouco mais o jogo. E o Berola é um jogador de mais velocidade, é um jogador mais incisivo. E agora até mesmo com o retorno do Kleber, há uma boa possibilidade dos dois formarem uma dupla interessante. A velocidade do Neto Berola com a qualidade de finalização do Kleber. Então, eu acredito que a parte ofensiva do Curitiba até não vai ter problema. O que preocupa mais na equipe do Curitiba é justamente a lateral esquerda, com a ausência do Carlinhos. E aí, até como o Desti citou a questão do Juan, de repente jogar improvisado na lateral esquerda. Não improvisado porque ele é de ofício, a origem dele é na lateral esquerda. Mas só que é um desperdício quando o Juan fica na lateral esquerda. Pela qualidade dele de armação, de cadenciar o jogo, de distribuir o jogo, a melhor posição para ele é o meio de campo na armação, junto com o Rafael Veiga. Então, vai preocupar mais a lateral esquerda. De repente, para esse jogo, é colocar o paraguaio César Benítez, que não tem uma qualidade ofensiva, mas pelo menos é um jogador que vai atuar mais defensivamente. Contra o Santos, tem que estar bem postado defensivamente, porque a equipe do Santos é uma equipe de piazada, uma equipe rápida, é uma equipe envolvente. Então, o Curitiba vai ter que tomar muito cuidado nessa lateral esquerda, colocar, de repente, um lateral de ofício ali para fazer a marcação. E a zaga daí, Lucas Claro e Juninho, tentando segurar o ataque Santista ali, porque é muito rápido o ataque Santista, amor. Legal, é isso aí. Tem que realmente tomar bastante cuidado. Vai ser um grande jogo envolvendo Curitiba e Santos, Santos e Curitiba no próximo domingo, às 6 da tarde, do Couto Pereira. Vamos até a Vila Capanema, Paranaclube em destaque. A Fran Azevedo vem chegando com as informações do Tricolor. Boa noite. Fala, Fran. Boa noite. Boa noite para você e para todo mundo ligadinho aqui no Placar Transamérica nesta quarta-feira. Eu chego agora com as informações do Paranaclube. O Tricolor que ontem correu o risco de cair uma posição com o jogo entre Bahia e Atlético Goianiense, que completava a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time baiano até chegou a ultrapassar o Tricolor porque saiu na frente no placar. Mas a equipe goiana descontou e o jogo terminou em 1x1, no esperado empate, como eu já havia previsto aqui no programa. Com isso, Paraná permanece na 9ª posição, com 26 pontos, só que agora está a 7 do Atlético Goianiense, que é o 4º no G4. Ontem eu comentei aqui que a diretoria sinalizou por uma baixa no preço dos ingressos, depois daquela conversinha da torcida no último sábado com os jogadores. Pois é, os preços foram reduzidos e para a partida da próxima sexta-feira, quando o Paraná recebe o Brasil de Pelotas pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem promoção. Os ingressos variam de R$ 20,00 a inteira ali na curva, antes era R$ 50,00, preço que para esse jogo é possível garantir uma entrada nas cadeiras sociais ou camarote. Antes o valor era de R$ 130,00, mas tem um detalhe, a promoção é válida só para quem comprar os ingressos até amanhã. Essa é a primeira partida do retorno e a diretoria diz que com o apoio da torcida é fundamental e é possível que o Tricolor já comece esse retorno de maneira positiva. Mais informações estão disponíveis no site do Paraná Clube. E só antes de encerrar essa minha primeira participação, para contar para vocês um fato inusitado. Uma entrevista de um torcedor parianista está bombando nas redes sociais. O jovem Fabiano Damaso, de 18 anos, concedeu uma entrevista para uma TV internacional no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, vestindo a camisa Tricolor. Ele fala da situação não tão favorável do time. Com a frase, not very good, o vídeo viralizou na internet e gerou também muitas piadas pela fase do Paraná, que não vence as cinco partidas. É isso aí, turma. Por enquanto, essas são as notícias. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Placar Transamérica com mais novidades. Até já. Legal, obrigado, Fran. Eu não vi esse material. Chegou a ver ou não? Não, não cheguei a ver. Acho que o nosso produtor, o Bruno, vai dar uma corrida lá, vai acessar, vai tentar ver. Mas tudo é válido, né? O cara estava lá, estava com a camisa do Paraná, deu a entrevista, vai fazer o quê, né, professor? E vai também falar o quê? Do Paraná na fase em que o Paraná está. Então tem que reclamar mesmo, tem que se queixar e fazer com que alguém dentro do Paraná Clube também se espete, apesar que, além dele, foi toda uma torcida também no jogo treino de sábado lá, foi fazer uma pressão. Então, quer dizer, a pressão em cima do Paraná, ela vem crescendo bastante e o Paraná precisa buscar resultados agora nesse segundo turno. Como a Fran falou, se distanciou sete pontos do primeiro colocado, está seis pontos da zona do primeiro colocado do G4 e seis pontos da zona do rebaixamento. Então o Paraná vai ter que fazer uma campanha de recuperação nesse segundo turno e, começando jogando em casa, na sexta-feira, parar de perder ponto em casa. E isso fez muita diferença no primeiro turno. Cinco empates e uma derrota em casa. A matemática do Campeonato Brasileiro com pontos corridos é bem clara, ela é bem objetiva. Se você somar os pontos em casa, você praticamente já não cai. Se você fizer a soma dos pontos em casa ali dos jogos, vencendo, claro, tendo todas as vitórias. Eu não estou contabilizando ali você ter um empate em casa. O problema é que, na maioria das vezes, os nossos clubes também, eles acabam dando aquela relaxada e perdem pontos importantes em casa. Então você teria que manter realmente uma estratégia para, em casa, você comandar. Você mandar dentro de casa e acabou. É, e a força da Vila Capanema não tem surtido efeito. Mesmo com a torcida, porque a torcida do Paraná que vai ao estádio não é uma torcida grande. É geralmente lá 3, 4 mil torcedores em média. Mas quem sabe agora, professor, já interrompendo, pode ser que nesse jogo aconteça uma situação diferente. O ingresso a 20 reais é uma coisa bem mais acessível. O estádio tem capacidade para receber um público maior. Você coloca o ingresso caro, aí realmente 3, 4 mil no máximo. Por que não lotar a Vila Capanema com 10 mil torcedores vendendo o ingresso lá a 20 reais? Exato. E daí talvez com o apoio da torcida, o Paraná se motive mais, vá mais para cima. E outra questão que é fundamental entender é que cada time que vem jogar na Vila Capanema, ele vem com uma proposta de jogo. Os times que se consideram inferiores ao Paraná Clube, eles vêm com uma proposta mais defensiva de buscar um empate. E o Paraná não tem conseguido passar por cima dessas equipes. Então, quando Paissandu, Havaí, que jogaram de forma mais retrancada, o Paraná não conseguia passar pelas duas linhas e quatro das equipes adversárias. Então, cabe ao Martelotti achar uma maneira de explorar um outro estilo de jogo contra esse tipo de equipe. Porque quando o Paraná joga com equipes de gol para igual, que exploram contra-ataque, o Paraná se sai bem. Mas contra as equipes retrancadas, o Paraná não consegue. Tanto é que só fez 17 gols em 19 jogos. Então, vai ter que ajustar um pouquinho mais a armação contra essas equipes mais limitadas. E aí, sim, pode parar de perder ponto em casa. E falando ainda em termos de Campeonato Brasileiro da Série B, só lembrando aqui, com relação ao Paraná Clube, nessa matemática, o Paraná é o nono colocado com 26 pontos ganhos. A equipe do Brasil de pelotas está na quinta colocação com 30 pontos ganhos. Está com 4 pontos à frente. Então, isso realmente é um motivador. É algo interessante ali para que o clube possa tentar essa vitória em casa, diante da sua torcida. Quando eu usei o termo motivador aqui, é porque eu sou contra, né? Totalmente aquela questão de que ah, muitos falam, o elenco não está bem, o elenco está para baixo, tem que ter um fator, tem que criar alguma coisa, já tem que ir, se aquilo. Eu sou totalmente contra, sabe? Estava falando com o médico hoje, até um grande amigo, um grande profissional, o Dr. Silvio Bettinger, otorrino-laringologista, né? Então, eu fui dar uma apreciada lá, uma lavada na parte da audição aqui, né? Senão, você passa a não ouvir bem, né, o professor? E realmente o bicho complica. A gente está conversando sobre o futebol e ele também concorda, né? Com essa forma de análise. Por quê? O que acontece? Você pega um clube hoje como o Paraná, que está aqui na nona colocação, está com 26 pontos, não está fazendo uma campanha das piores, não é isso, né? Mas, aí de repente, você fala, não, mas tem que ter algum fato, alguma coisa, criar alguma situação para que os jogadores consigam. Não, peraí, a partir do momento que você está empregado, o salário está em dia, tem alguma relação? Não, está em dia. Está em dia o salário no Paraná, está tudo certinho, legal. O cara não tem nenhum problema em casa, não tem nenhum problema emocional, sentimental, de saúde, seja o que for. Quer dizer, você tem que entrar em campo, tentar fazer o máximo que você pode, né? E o máximo é tentar realmente jogar bem. Agora, o futebol é equipe. Se três estiverem lá passando mal, na linha já sobra um sete, tirando o goleiro, né? Então, já diminui o número. Sim, você sobrecarrega. É, já diminui o número de jogadores em campo. Então, eu acredito que o fato de você enfrentar o Brasil, que é o quinto colocado, o Paraná, poder encostar, né? Se vencer, vai a 29 pontos. Então, isso aí já é uma grande motivação para que os jogadores possam conseguir essa vitória em casa diante da sua torcida. Mas aí cabe muito ao técnico também fazer esse trabalho em cima dos jogadores, porque você tem que trabalhar na cabeça do jogador. Essa é a motivação, sabe? Se o salário está em dia, a profissão do jogador é aquela. Se ele se sai bem, há uma possibilidade dele ganhar espaço no futebol, em clubes de Série A, fora do Brasil. Bom, então, entra em campo e dê o melhor de si, né? Só que não adianta cada um dar o melhor de si se não houver o conjunto. Então, na administração, a gente chama um processo de sinergia, né? Onde o resultado é maior do que a soma das individualidades. Então, a individualidade, ela é importante todo mundo jogar dando o melhor de si, mas tem que ter conjunto, tem que ter objetivo, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma tática. E aí, cabe ao técnico saber usar a tática, tirar o melhor de cada jogador que ele tem no seu elenco. É verdade. Bom, isso é um... O futebol é equipe, sempre foi equipe, depende da comissão técnica, depende do treinador, depende dos jogadores que estão em campo. E com essa promoção aí do Paraná Clube, é R$ 20,00 o ingresso, acho que na reta do relógio, que a Fran falou ali, naquela parte... Não, R$ 20,00 a curva. A curva, a curva, isso, a curva. Mas a curva modifica também a fúria independente ali. A fúria fica lá. Ali sempre sobra espaço, né? E olha, eu valorizo muito a bateria da fúria independente, a bateria da Império, a bateria do Atlético, onde estava, tendo autorização para entrar, que realmente anima, anima o pessoal. E na reta do relógio, às vezes fica tomado, sobe um espacinho ali, olhando de frente das cabines, do lado direito nosso, esquerdo da torcida, sempre sobe um espaço. E na curva também sobra espaço. Então, a campanha R$ 20,00, já pensou lotando ali a curva, lotando a reta, a coisa já começa a melhorar. É mais animador. Quando você vai no estádio cheio, tanto na Arena, quanto Pereira, Vila Capanema, a motivação, ela é outra. Eu acho que o jogador sente isso. ele capta toda essa energia que vem da torcida. Então, isso aí é fundamental. Então, por isso que a torcida paranista tem que dar a resposta, aproveitar essa promoção, mas a promoção é só até amanhã, na quinta-feira, aproveitar a promoção e é a hora de embalar a equipe do Paraná Clube para tentar tirar o Paraná da Série B, pois só a saída da Série B para a Série A engorda o orçamento do Paraná e é aproximadamente R$ 20,00, para o ano que vem. Resolve praticamente todos os problemas financeiros do Paraná Clube. É, eu ainda acho um pouquinho complicado esse ano o Paraná conseguir essa vaga. Acho, posto errado, né? E eu tenho um outro pensamento com relação a fidelizar um time, né? Porque o Paraná sempre foi aquela questão encostar empresários, trazer jogadores, colocar no Paraná, aí todo mundo aplaude, olha que lindo, o empresário está trazendo jogador para o Paraná, mas quem paga o salário é o clube. Sim. Aí, de repente, surge uma proposta e o jogador vai embora, tem que acertar a conta do jogador e o Paraná fica sem o atleta, às vezes a atleta que poderia ser atleta realmente importante para o clube até o final do ano. Então, sempre o Paraná teve esse histórico que é lamentável. Eu ainda sou favorável que deveria formar um time, manter um time um, dois anos, o mesmo time, justamente para poder consolidar e depois sim subir, tentar alçar aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, nós voltamos a falar do Paraná Clube, do Curitiba e do Atlético daqui a pouquinho no terceiro e último bloco. Nós vamos ao intervalo, voltamos com o segundo, trazendo informações aqui dos clubes paulistas dentro do Brasileirão. Vamos falar também de Olimpíadas, tudo isso e muito mais com a sua participação na nossa fanpage transamerica.tv.br barra placar Transamérica. Segura aí, voltamos já já. Estamos de volta com o Placar Transamérica nesta quarta-feira, quarta-feira de futebol onde a seleção brasileira enfiou 6 a 0 na seleção de Honduras, 6 a festa do torcedor lá no Maracanã. Bom, foi horário, né, professor? Voltando aí no segundo bloco, vamos falar também dos clubes paulistas do Campeonato Brasileiro. Agora, esse horário, o horário é colocar as meninas para jogar também a uma da tarde, um sol escaldante do Rio de Janeiro, sinceramente, não deu para entender muito essa questão de horário aí, né? É, não, mas a questão de horário entende-se porque isso aí é um evento comercial que é distribuído para o mundo todo, então tem que respeitar a conveniência da televisão, da transmissão para fora do país. Para fora do país. E aí, por isso que joga uma hora da tarde um horário que para a prática do futebol é bastante ingrato, ainda mais o Rio de Janeiro, o calor que faz no Rio de Janeiro. É engraçado que daí eles pensam comercialmente nos outros países, mas não pensam aqui. No Japão, não. Quando o Brasil joga no Japão, aí pode jogar a Copa do Mundo. Foi de madrugada. Aí ninguém pensou no Brasil. É muito interessante isso. Você pensa no resto do mundo e as Unipinas acontecem no Brasil, ninguém pensa no Brasil. Se for nos Estados Unidos, vai ser o horário determinado pelos Estados Unidos para que seja melhor para os Estados Unidos. Então, lá, tirar a diferença de duas horas, três horas no máximo. Dos Estados Unidos para cá chega a quatro horas. Chega a quatro horas em questão de horário de verão, dependendo da época. Então, acontece um jogo à noite. É à noite nos Estados Unidos? É, então vai ser à noite nos Estados Unidos. Não importa se no Brasil é de madrugada. Mas se for fazer para fora, daí aqui faz diferença. Continuam concordando. É, mas é que, infelizmente, é o lado comercial, né? E esse lado comercial que aqui no Brasil também acabamos usando é que é o futebol. Terça-feira, às 21h45. Aí você pega jogos na quarta-feira, 21h45. Como se a torcida não tivesse que acordar cedo no dia seguinte, trabalhar. Enfim, eu acho que é um desrespeito para o torcedor. Mas é o preço que a televisão paga e os clubes vivem disso e tem que acatar todos esses horários. Então esse horário, realmente, de uma hora da tarde para jogo de futebol é bastante complicado. Mas só que aí exige o quê? Preparo físico. Também é aquilo que você sempre fala. Se a profissão do atleta é ser jogador de futebol e vai ter que jogar uma hora da tarde, vai ter que se preparar fisicamente, psicologicamente, tudo para jogar uma hora da tarde, né? E vai ter que ir para cima. E hoje o preparo físico da seleção brasileira até surpreendeu, porque correu, aguentou os 90 minutos da partida com bastante velocidade, um jogo bastante intenso praticamente durante os 90 minutos. Preparado fisicamente, a equipe estava até por sempre que azada, né? 23 anos para baixo. E passou por cima da seleção de Honduras, que pelo placar parece ser uma seleção frágil, só que não é. Para chegar em uma semifinal, não é uma seleção frágil. Foi uma seleção que usou a estratégia errada, né? Ela entrou com cinco jogadores, fazer um cinturão ali de cinco jogadores praticamente na defesa, usando ali três zagueiros, segurando os laterais, enfim. E acabou chamando o Brasil para cima e tomar os gols, tomar o primeiro gol aos 14 segundos, né? Uma roubada de bola do Neymar ali. E o que eu vi muito também foi a questão, olha aqui como é interessante, né? O ser humano, nós seres humanos, nós somos assim, nós temos que estar preparados, né? Você tem que trabalhar aquela palavrinha chamada equilíbrio, porque você é provocado, você é testado o tempo inteiro, né? E o Brasil quase que não passou nessa provocação, tá? A marcação do Neymar foi muito forte, tá? Eu ouvi e acompanhei a transmissão da Globo e eu tiro o chapéu para um comentário porque eu, particularmente, eu compactuo com essa ideia. O Ronaldo falou uma coisa interessante. Uma hora que o Neymar estava com uma bola no meio de campo, ele segurou a bola, veio e o cara bateu por trás. Não tem necessidade de Neymar jogar daquela forma. a habilidade que ele tem, a condição física que ele tem, é um jogador leve, né? É um jogador franzino. Então, ele tem muita habilidade. Uma bola dessa, você segurar, você provoca, né? E o time adversário, ele não vai deixar você também matar a bola no peito, chapelar, fazer embaixadinha, fazer aplaudir. Não existe, não é espetáculo, não é circo para você lá acompanhar e você aplaudir. Então, o pessoal fica com pena do Neymar. Agora, ele tem que ser um pouquinho mais inteligente de usar e soltar. Por exemplo, às vezes, um domínio dele e ele fazendo um lançamento, colocando um jogador, um colega na cara do gol, já está julgando a seleção brasileira. Não precisa só ter gols do Neymar para você comemorar. Eu vi muita falta, assim, de equilíbrio do Renato Augusto porque jogou uma bola para a lateral e chamou, convocou a torcida. Peraí, filho, jogou uma bola para a lateral contra a seleção, não dura, assim. E você quer que a torcida vibre com você que jogou a bola para a lateral? Então, eu aprendi a valorizar o momento. O momento é o seguinte, venceu 6x0, está de parabéns. Vamos esperar agora o adversário do Brasil nessa final. As provocações aconteceram, acabam sendo normal e natural, sou totalmente contra a violência. Chegar um pouquinho mais forte, chega. O Gabigol, quase também, não passou nas provocações, então não tem que discutir. Joga a bola. Aí você pega o primeiro tempo, está com 14 minutos do primeiro tempo, a torcida já gritando olé, a torcida brasileira. Do outro lado, o jogador também tem o sangue correndo na veia, aí ele vai chegar junto, não tem como, né? É, e ali também, você vê esse desempeiro, o próprio Rodrigo Caio, zagueiro da seleção brasileira, o Brasil ganhando de 3x0, ele dá um carrinho. No final do primeiro tempo. Toma um cartão amarelo, para quê? Está ganhando de 3x0, a jogada era lá no meio de campo, não precisava dar aquele carrinho, mas era, ah, foi para intimidar a seleção do Números. Para que intimidar não havia razão para isso. E o Neymar, é exatamente isso aí que você falou. Muitas faltas, o Neymar provocava falta, porque ele podia já ter tocado a bola, não. Ele segurava, segurava, até levar falta, tipo no esquema de provocação com a seleção do Números. Não precisa isso. A seleção brasileira não precisa provocar a seleção adversária. Tem que fazer o seu, tem que jogar o seu futebol, cabeça fria, tranquilo, não deixar que a emoção seja superior à razão. E às vezes a emoção acaba sendo superior e aí pode botar tudo a perder. E não entrar, professor, não perca o raciocínio, e não entrar de salto alto. Não importa o adversário na final, é não entrar de salto alto, porque venceu da seleção da Honduras, a seleção da Honduras não chegou ali por acaso. E outra, pode colocar no papel e acompanhe, não é porque é o Brasil que o pessoal vai respeitar, não é porque é o Neymar que o pessoal não vai chegar junto. E o Brasil, o jogador brasileiro, ele não está acostumado a essa pegada. Você pega um time aí mais forte fisicamente, ombro no ombro, o jogador brasileiro não está acostumado a isso. Isso é uma realidade, tem habilidade, tem velocidade, mas na pancada mesmo, no jogo pegado, o brasileiro não está acostumado. É. Agora, completando só o raciocínio que estava falando da seleção de Honduras, é que o jogo acabou ficando fácil porque o Brasil fez um gol aos 14 segundos. Se não sai um gol aos 14 segundos, começa a demorar para fazer o gol, a partida lá começa a ficar muito complicada. Então, a fragilidade de Honduras no 6x0 foi mais decorrência de ter tomado um gol logo no começo da partida. E aí, fez com que a seleção de Honduras tivesse que se arriscar um pouco mais. E aí, o Brasil encontrou as brechas que a seleção hondurena proporcionava e foi fazendo os gols até pela qualidade da equipe brasileira. Então, não é ganhando em Honduras era fácil. Não, não era fácil. E uma final vai ser pior ainda. Uma final é um jogo de inteligência. Se não sai o gol, com um segundo, com 15 segundos, com um minuto, enfim, tem que ter paciência, trabalhar a bola com inteligência para esperar o melhor momento de finalizar. Coisa que, por exemplo, faltou na seleção feminina. A seleção feminina não encontrava facilidade de finalizar e aí acabou vai enervando, o tempo vai passando e vai... Mas a minha reclamação foi com relação à seleção feminina do horário também. A seleção masculina é uma rapaziada que se vire. O homem não é superior, acho que é superior fisicamente e tudo mais, então o homem que se vire. Eu não tenho dó não, mas a seleção feminina não, aí não. Aí eu, um sol escaldante ali e tal e a seleção correndo, claro, que a mulher fisicamente às vezes, apesar que dependendo tem atletas aí que fazem, mulheres que fazem o que o homem não faz. Isso acaba sendo normal e natural pela experiência e também pela prática. Mas a seleção feminina foi um pecado realmente ter partido aí tão cedo. É, e é um trabalho que há alguns anos vem sendo desenvolvido no Brasil, principalmente desde a época quando a Marta começou, a Formiga começou. E são duas guerreiras que praticamente implantaram o futebol feminino aqui no Brasil e lutam sem apoio, sem recursos, sem estrutura, sem nada, tanto é que tem que jogar fora do Brasil. E aí quando tem um evento de seis, são convocados, vêm defender o Brasil. Mas aqui no Brasil falta também, talvez a CBF, as federações, faziam um trabalho mais focado para o futebol feminino, fazer com que o futebol feminino um dia tenha, não digo toda a projeção do futebol masculino, mas que tenha também a sua projeção e o seu espaço para que elas possam viver daquilo que elas sabem fazer que é jogar futebol. É verdade. Bom, deixa eu trazer aqui algumas informações dos clubes paulistas dentro do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Vitória na segunda-feira, o jogo marcado para a segunda-feira, o jogo que encerra aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai poder contar com a volta de jogadores que estavam entregues ao departamento médico, entre eles o zagueiro Pedro Henrique, que estava com uma lesão na coxa e o meia Danilo, experiente jogador Danilo, que estava com uma lesão na panturrilha. Do lado baiano, o atacante Dagoberto está fora da partida por críticas, por ter criticado a CBF. olha aí, quer dizer, eu não sei, é engraçado, a gente vive num país livre, aí a arbitragem erra, não estou saindo em defesa, poderia ser o Dagoberto, poderia ser o Walter do Atlético, o Kleber do Curitiba, enfim, o jogador quando se torna um pouquinho mais polêmico, ele acaba sendo punido pela CBF e olha que a CBF não tem moral nenhuma para punir qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de ato com relação. Pode coibir com a comissão de arbitragem a questão do jogo duro, da violência. Sim. Não é, professor? Mas aí, não sei, também não foi tão exagerado, eu vi a entrevista dele, não foi tão exagerado, mas está fora. Bom, no Palmeiras, fora das quatro linhas, o STJD está analisando o caso de injúria racial contra o Tietchan. No jogo foi, o jogo que aconteceu contra o Atlético Paralense no domingo. A situação aconteceu quando o time voltava para o segundo tempo e alguém o chamou de macaco. O furacão não se manifestou até agora sobre o incidente. Bom, se alguém fez isso também é lamentável, sabe que é crime, é o preconceito por parte do ser humano para com outro ser humano e que pode também ser comprovado ter punição para o Atlético. Exatamente, como aconteceu já há um tempo atrás com a equipe do Grêmio que foi eliminada da Copa do Brasil num jogo contra a equipe do Santos onde um grupo de torcedores chamou o goleiro do Santos que era o Aranha na época de macaco. Aí o Grêmio foi eliminado de uma competição. Então, o torcedor tem que ter muito juízo na hora de se manifestar porque ele vai prejudicar o clube e o Atlético pode até levar uma punição devido a esse incidente. claro que já fizeram a identificação desse torcedor o Atlético vai tentar se isentar de culpa nesse evento e nesse ocorrido e jogar a responsabilidade em cima do torcedor. Mas, enfim, o Atlético fica na área de risco por causa do comportamento do torcedor. É verdade, lamentável. Bom, com relação ao São Paulo o técnico Ricardo Gomes fala sobre a superação após o AVC que sofreu quando estava na equipe do Vasco da Gama. o negócio de superação essa é a história. Olha aqui. Eu tive um acidente e ou você aceita ou você aceita e fica em casa ou você se recupera. Não sou um exemplo para ninguém. Claro que eu sei que as pessoas que tiveram esse mesmo acidente quando eu estou aqui trabalhando o cara falou é possível. É muito mais. Não no esporte. eu posso ser exame para a pessoa que quer voltar a trabalhar. Só isso. No esporte não. Não tem nada de superação. Quer que eu fique em casa com 50 anos? Sou bem simples. Não tem nada de superação. Não posso mais do que ninguém. Sou um cara bem simples. Agora, imagina aí. Alguém quer ficar em casa com 50 anos? Não dá, né? Não tem como, né? Só lembrando que o Tricolor vai a Porto Alegre enfrentar a equipe do Internacional e parabéns pela superação do técnico Ricardo Gomes após sofrer o AVC. Também concordo com ele. Foi para a luta, foi para o trabalho, recuperou, está aí. Isso realmente contabiliza. Bom, o Santos enfrenta o Curitiba no domingo, mas os times europeus estão de olho em jogadores. O Atlético de Madrid vai aumentar o valor da compra do Gabigol que está com a seleção olímpica. A primeira proposta foi cerca de 90 milhões. Bom, o Santos sempre teve que ter sorte comercial de vender jogadores. Agora, a mesma sorte que ele tem para vender jogadores e trazer dinheiro para o caixa do clube, ele não tem competência para administrar esse dinheiro no caixa do clube. Então, o Santos, desde a época do Robinho, que foi uma grande venda, o Diego, depois, agora, mais recentemente, Neymar, então, entrou bastante dinheiro no caixa do Santos e agora o Santos está correndo atrás para vender um desses jogadores, Thiago Maia, Zeca ou Gabigol, por quê? dois meses de salário atrasado. Então, com todo o dinheiro que entra no caixa do Santos, hoje o Santos está com dois meses do salário, eu não digo, mas é o direito de imagem, que é parte do salário do jogador. Dois meses de salário atrasado de todo elenco Santista. Legal. Uma passadinha rápida do Campeonato Brasileiro da Série B, Bahia e Atlético Goiânia empataram em um a um. Nós temos os gols aí para você conferir no placar Trenos América. O Alano fez a 36 segundos de jogo, aí, portanto, o gol rapidinho, o gol super rápido dentro do Campeonato Brasileiro. O Jorginho empatou para a equipe do Atlético Goiânia a 39 minutos ainda no primeiro tempo. Foi dando uma paradinha ali para ver se demais daí da ESPN, foi dar uma paradinha para ver se estava impedido, mas acredito que não, estava tudo certo. é o gol de empate da equipe do Atlético Goiânia, o Jorginho, ainda no primeiro tempo, deslocou bem o goleirão. O goleirão já estava indo, hein? Jogada ensaiada, né? Que é raro ver hoje no futebol. Eu cobro muito isso aí, viu? O pessoal fala de ensaiar, ensaiar ninguém ensaia nada, na realidade. Mas aí ensaiou e deu certo. Deu ensaiar e deu certo. Então tá bom. Só acompanhando também a classificação aí do Campeonato Brasileiro da Série B, a próxima rodada do Brasileirão, vamos lá? O Vasco é o primeiro com 39, o Ceará em segundo com 35, CRB com 33, o terceiro Atlético Goianiense em quarto com 33 pontos. Quinta colocação, Brasil de Pelotas com 30, na sexta o Náutico 28, 28 também para Londrina na sétima colocação. Tá bem Londrina, hein? Criciúma é o oitavo com 26, o Paraná é o nono com 26, o Bahia é o décimo com 25 pontos. Décima primeira colocação, Vila Nova 25, 25 para o Oeste, 25 também para o Paissandu na décima terceira. Luverdense, décimo quarto, 24 pontos, o Bahia décimo quinto, 23 pontos, o Vargantino décimo sexto com 20 pontos. O que incomoda é o Goiás na décima sétima colocação com 20, o Tupi décimo oitavo com 18, o Joinville décimo nono com 17 e o Sampaio Correia ao vigésimo com apenas 13 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro da Série B. Próxima rodada, vigésima rodada, Atlético Goianiense Oeste, Bragantino e Vila Nova, Joinville, Luverdense, Paraná e Brasil, se jogos acontecem na sexta-feira. No sábado, Náutico e Criciúma, CRB e Londrina, Vasco e Sampaio Correia, Havaí e Bahia, Paissanduí-Ceará, Goiás e Tupi. É o complemento, portanto, da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro Brasileirão da Série B. E lembrando que o Paraná joga na sexta-feira diante da equipe do Brasil de Pelotas. LM Telecom, uma das maiores empresas no sul do Brasil, trabalha com equipamentos profissionais para a sua empresa ou para o seu evento. Venda, alocação e manutenção de rádio e comunicadores é com a LM Telecom no 3024-1200. 3024-1200 é o número da LM Telecom à sua disposição. Repito, venda, alocação e manutenção de rádios e comunicadores com a LM Telecom. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos falando um pouquinho mais de Olimpíadas e trazendo mais destaques de Paraná, Atlético e Curitiba no Placar Transamérica nesta quarta-feira. Segura aí, voltamos já já. É isso aí, estamos de volta no Placar Transamérica nesta quarta-feira ao lado do professor Silas de Graff. Ficou bem, professor, de azul, também gostou? Bonito, né? Muito legal, passa mais vida, mais energia, alegria, bacana. E em casa, gostaram também? Adoraram, tanto a azul quanto a vermelha, adoro, e adoro o Placar Transamérica, então isso aí é fundamental. E quem adora o Placar Transamérica, o pessoal lá da Faculdade de Santa Cruz, alunos de administração, os Matheus e Matheus, o Figueiredo, o Bruno e toda a equipe lá, turma de curso de administração que sempre está acompanhando o Placar Transamérica, de vez em quando até fora da aula ali, dá uma escapadinha para acompanhar o Placar, um grande abraço para eles. Legal, rapaziada, grava um vídeo aí no telefone mesmo e manda para cá que nós vamos colocar no ar, tá bom? Beleza, aviso a eles lá. Bom, voltamos no último bloco, vamos voltar a falar do Curitiba e do A.D.S. trazendo mais informações do Curitiba, volta a campo, no domingo 6 da tarde enfrenta a forte equipe do Santos, vai ser um joguinho de bola para você. Vamos lá, Du, vem nessa. Ok, Antão, de volta, de retorno aqui no Placar Transamérica atualizando as informações da equipe Coxa Branca. O Verdão que volta a campo no próximo domingo às 6 da tarde jogando no Alto da Glória. O técnico Paulo César Carpegiani não poderá contar, pelo menos por enquanto, com Alan Santos, Carlinhos Emerson, Conceição e Colin Cazin Richards. Alguns jogadores estão em processo de transição. César Gonzalez, Elo Maestrico, o venezuelano, o Rui e também o Alisson Maia. Se trabalharem amanhã e na sexta-feira, podem até virem a serem aproveitados pelo treinador Coxa, que pode ter aí novidades na escalação. A única dúvida é quem será o substituto do Turco, do Cazin. O Neto Berola leva aí um certo favoritismo, impossível, um provável, Curitiba. Nós vamos esboçar agora aqui no placar Transamérica. O Carpegiani pode ter, Wilson no gol, Dodô na direita. Aliás, o Dodô acabou sendo convocado pelo Rogério Micali aí para a seleção brasileira. Lucas Claro, Nery Barreiro e Juninho no meio campo. Edinho, João Paulo, que volta após cumprir suspensão automática e Juan. Este vai atuar como meia e não como lateral esquerdo, fechando o meio campo, o Rafael Veiga. No ataque, é possível. É provável que o Neto Berola seja o escolhido para formar a dupla de avantes do Curitiba com o Kleber Gladiador, outro jogador que está retornando e vestindo a camisa obverde como titular. É o principal artilheiro do Coxa nesta temporada 2016. Vamos aguardar. Carpegiani deve posicionar a equipe no trabalho de amanhã e ele pode até confirmar este 11 que passamos aqui no placar Transamérica. Por hora, eu retorno com você aí nos estúdios do placar Transamérica. Legal, obrigado. Duas informações já esboçando aí o provável Curitiba para esse jogo. Apesar, deixou bem claro ali, alguns jogadores que consigam até serem aproveitados pelo técnico Paulo César Carpegiani. mesmo que retorne do departamento médico não são jogadores titulares. Então, começa por aí se o Rui ficar à disposição vai para o banco. César Benítez vai para o banco, todo mundo vai para o banco. Benítez é um que até hoje não provou nada. Está bem complicado. É que ele começou a mostrar o futebol, começou a se destacar aí já se lesionou. Não era pequenininho. Não, no começo, nos primeiros jogos pelo Curitiba ele joga ali... Está falando do Benítez ou do Gonzales? Estou falando do Benítez lateral esquerdo. Perdão. É que a gente confunde os paraguaios. Desculpa, desculpa. É que é os paraguaios que acabam confundindo. Eu estava falando do César Gonzales. O Benítez lateral esquerdo tanto é que o Paulo César Carpegiani está improvisando o Julinho na lateral esquerda. Porque o Benítez realmente, agora mudando de paraguaio, o Benítez como lateral esquerdo é um jogador com muita limitação. Ele atua bem ali defensivamente, mas ele é um jogador sem condição de puxar um ataque pelo lado esquerdo. Então ele fica, deixa muito a desejar na lateral esquerda. Já que é para marcação, tanto era com o Pachequinha e agora com o Carpegiano é a mesma coisa. Prefere até improvisar o Juninho, já que é para ter um marcador, então coloca o Zagueiro na lateral esquerda. É o que ele está fazendo com o Juninho. Mas realmente, o Benítez não mostrou nada. Diferente do Neri Barreiro, começou a ter uma oportunidade e o Neri Barreiro como zagueiro, que provavelmente vai atuar contra o Santos, é um zagueiro feijão com arroz. Se tiver que dar chutão, dá chutão. Ele não sai jogando, não tem uma qualidade para sair jogando. Não, ele faz o trabalho dele. Eu sou zagueiro, sou zagueiro. A bola chegou aqui, eu tenho que espirrar. Então o Neri Barreiro vem conseguindo um espaço. E aí eu vinha me referindo ao César Gonzalez, se voltar ao departamento médico, vai para o banco de reserva. O César Gonzalez, que é o venezuelano, que começou a se destacar, só que se lesionou e agora vai ter que reconquistar o seu espaço. E a dúvida principal ali é justamente no ataque, onde eu acredito que é Neto Berola que tem que jogar ao lado do Kleber. Legal. Vamos falar do Atlético. Daniel Rodrigues vai pedir no passagem, mas do Rubro Negro, 11 da manhã, joga diante do Galo Mineiro no domingo. Fala aí, Daniel. Muito bem. De retorno aqui no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Atlético Paranaense, o Furacão que busca sua reabilitação. Depois de perder para a equipe do Palmeiras na estreia do segundo turno, o Atlético vai então jogar contra a equipe mineira buscando vitória dentro desta Série A do Campeonato do Brasileiro. No primeiro turno, o Atlético teve três jogos com resultados interessantes fora de casa. Foram duas vitórias contra o São Paulo e contra o Cruzeiro e o empate diante da Chapecoense. De nove partidas realizadas longe da arena, o Atlético venceu duas, empatou uma e perdeu outra e sete. Neste segundo turno, o Atlético terá nove compromissos como visitante e o primeiro deles é contra o Atlético Mineiro no primeiro turno jogando na arena. O resultado foi de empate em um a um. A delegação do Rubro Negro embarca na sexta-feira à tarde, fica concentrada em BH durante o sábado e domingo pela manhã realiza este compromisso diante do Galo Mineiro. O técnico Paulo Autores sabe que não pode contar com o futebol de Cleberson que passou por uma cirurgia e o zagueiro só volta no ano que vem. Nicão ainda também realizando um trabalho de recuperação e o goleiro Everton que está servindo à seleção brasileira. E agora fica a expectativa se vai contar ou não com os jogadores que estão no departamento médico. Restam duas sessões de treinamentos antes da relação dos jogadores que estarão aptos para esta partida diante do Galo Mineiro. São essas as informações do Atlético Paranaense aqui no Placar Transamérica. Legal, obrigado Daniel. Professor, dá para arriscar alguma situação com relação a este jogo? Não, o Atlético vai ter que buscar pelo menos um empate. Agora tem que torcer pela recuperação do Rafael Galhado para assumir a lateral direita porque o Atlético está sem lateral, o Léo está suspenso. Para não improvisar vai ter que voltar Rafael Galhado. e a preocupação maior são os dois volantes que vai entrar Marcão e Rosseto fora de ritmo de jogo e sem a qualidade do Otávio e do Hernani. E a preocupação maior também é a questão do Walter que até hoje à tarde teve a reunião e é capaz que na sequência venha a novidade que o Goiás tentando levar o Walter principal jogador atleticano. Do Walter vamos para a Fran Zevedo ela que acompanha o Paranaclube e vem trazendo mais informações do Tricolor. Fala aí Fran, vem nessa. Exatamente. Estou de volta com as notícias do Paranaclube aqui no Placar Transamérica nesta quarta-feira. A equipe volta a campo na próxima sexta quando recebe o Brasil de Pelotas pela vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as oito e meia da noite pelo horário de Brasília. O técnico Marcelo Martellotti está organizando a equipe principalmente porque tivemos aí na última semana as baixas do Volante Basso e do Meia Marcelinho. Além disso, o treinador não poderá contar com o volante Jean, com o zagueiro Leandro Silva e o lateral esquerdo Henrique Gelaim e cumprem suspensão automática. Outra dúvida é o goleiro Marcos que permanece no departamento médico. Dessa maneira, o arqueiro Wendel Pericles deve atuar mais uma vez como titular. Ainda no setor defensivo temos a volta do Alisson que retorna de suspensão. Sem o Leandro Silva o atleta deve formar dupla com o Leonardo na zaga. Já a lateral esquerda tem o retorno do Rafa Carioca recuperado de lesão e a tendência é que ele esteja entre os titulares. Sem o Gé suspenso e sem o Basso que foi liberado pelo clube temos a possibilidade da volta do Anderson Shoa ele que também passou um período de molho no departamento médico. O volante deve atuar ao lado do Murilo Rangel que volta de suspensão assim como o Alisson. Falando em departamento médico além do Marcos também estão por lá o lateral esquerdo do Fernandes e o Meia Valber. Sendo assim é bem provável que no setor de criação da equipe o Nadson atue ao lado do atacante Henrique. E uma novidade pode ser a presença do Fernando Caranga que chegou a pouco tempo. Já está à disposição porque ele já teve o nome regularizado no boletim informativo diário da CBF o BID e no jogo treino do último sábado como eu comentei ontem o jogador estava entre os titulares. Como o Lúcio Flávio não vive uma boa fase o atacante foi sacado da equipe e deu lugar ao Caranga que fez dupla com o Robson. Pode ser que isso aconteça no jogo da próxima sexta-feira. Por hoje é só. Amanhã eu retorno com mais novidades aqui no Placar Transamérica. Um beijo fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Obrigado Fran para você também. Tudo de bom. Bom, só para encerrar rapidinho o professor Paraná tem aí fora o Jean o Leandro Silva que é zagueiro e também o lateral esquerdo Henrique Gelaim é um problema a ser resolvido pelo treinador. É, o do Henrique Gelaim até eu não considero como problema porque o titular na verdade é Rafael Carioca e a saída do Leandro Silva vai entrar o Leonardo e no lugar do Jean volta o Anderson Chua esperamos que o Anderson Chua volte bem melhor. Agora o problema principal do Paraná coletividade até porque quem está pagando pato é o Lúcio Flávio que é muito criticado porque não faz gol mas a bola também não chega é um jogador que fica isolado e o Paraná tem que jogar mais coletivamente para que a bola chegue lá na frente para o centro-abante marcar os gols que o Paraná tanto precisa. É verdade. Bom, para encerrar o programa falando um pouquinho mais sobre Olimpíadas o que vem chamando a atenção acabou sendo e que repercutiu em nível mundial aí a revolta aí do recordista mundial de salto com vara o Renaud Lavillénier acho que é isso a pronúncia que ele é francês ele que disputou lá com o Thiago Brás e a torcida vaiou ele no momento que ele estava atuando como a torcida vaiou no momento que ele estava no pódium também e ele fez uma comparação até na época de Hitler quando um atleta negro acabou enfrentando era um velocista na época e era o melhor que existia e o Hitler com aquela história louca dele de querer ter uma raça ariana uma raça pura nem ele era puro então ele porque não existe não existe isso na realidade nós estamos na terra num processo de aprendizado e não existe ninguém melhor do que ninguém e ele fez essa comparação porque lá esse atleta foi vaiado também mas olha que comparação ridícula quem vaiou o atleta negro na época do Hitler era aqueles que estavam ao lado dele e que tinham o mesmo pensamento a mesma cabecinha fechada então não dá para comparar aquele público lá com o público brasileiro aqui então isso foi paixão isso é coisa normal e natural de acabar vaiando ali e o rapaz acabou se desconcertando mas ele achava que ele ia levar fácil a medalha contra o garoto de 22 anos sim exato aí que está a situação na hora que ele foi fazer o salto dele dependendo do salto dele o brasileiro ficaria ou não com a medalha de ouro claro que a torcida brasileira vaiou torcendo contra o salto dele para que a medalha de ouro ficasse com o atleta brasileiro então o Havaia é uma coisa normal mas só que bonito também a atitude do atleta brasileiro Thiago Brás que não pode foi lá abraçou ele e deu uma força para ele e o americano que ficou em terceiro lugar cumprimentou na hora o Thiago ainda saiu com ele com a bandeira dos Estados Unidos aquela coisa toda então lamentável o treinador também falou besteira depois nós vamos trazer aqui fazer um resumo para você no programa especial de domingo que o treinador dele também falou uma baita besteira aqui mexendo até com a questão de religião aqui no Brasil bom obrigado professor valeu pela sua participação obrigado a você que acompanha o Placar Transamérica voltamos amanhã a partir das sete da noite bom final de noite para você fiquem todos com Deus até lá bom final de noite para você bom final de noite ok bem